Bom, isso nos leva a um outro ponto, como estão os combates neste momento lá na faixa de Gaza. O exército de Israel declarou já ter eliminado ali, ter feito uma espécie de uma limpa no norte do território da faixa de Gaza, no que diz respeito ao comando do Hamas, dizendo que o comando do Hamas já foi eliminado naquela região norte, e que eles encontraram inclusive um túnel naquela região para produção de armas, um túnel subterrâneo para produção de armas, e que eles estão ali realizando os trabalhos neste momento. Os combates estão focados principalmente agora no sul da faixa de Gaza, aquela caça que o governo israelense prometeu aos líderes do Hamas se concentra no sul. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou o seguinte sobre esse assunto rapidamente, Lívia, que o 7 de outubro não vai acontecer novamente, e aí aqui até abre aspas para ele. Este é o compromisso do meu governo e é por isso que os nossos soldados no terreno estão entregando suas vidas, devemos continuar até a vitória total. Bom, o que acontece agora tem uma repercussão importante para a gente trazer aqui, uma notícia de última hora. O governo de Israel confirmou agora há pouco a morte de um líder militar do Hezbollah, aquele grupo que tem a sede no Líbano e que é apoiado pelo Irã. Ele morreu no Líbano agora há pouco. A informação que chega, ele estava dentro do seu próprio veículo nesta manhã, e acabou sendo morto um ataque também realizado por lá. Esse líder militar, cujo nome não foi revelado, ele é acusado de promover operações naquela região mais ao sul do Líbano, uma região de fronteira, exatamente, com Israel, que era chamado de segundo fronte de batalha. O primeiro fronte na faixa de Gaza, o segundo ali na fronteira entre Israel e Líbano. Embora o conflito não tenha ali se tornado um grande problema, uma grande consequência, mas é um novo transtorno que a gente vai passar a ver. A gente vai esperar, claro, uma manifestação oficial vinda principalmente do Hezbollah, que já havia prometido retaliar o ataque em Beirute, envolvendo o número 2 do Hamas na semana passada. Mas as autoridades também já começam a se manifestar. O Joseph Borel, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, pediu e tem feito os esforços para que o Líbano, como um país, como um Estado definido, não seja arrastado para esse confronto. O próprio primeiro-ministro libanês também já havia lançado um alerta ali para o Hezbollah, falando que não vamos levar o Líbano para este confronto, não vamos tentar colocar o nosso Estado dentro deste confronto que não nos pertence. Basicamente, essa é a posição das autoridades. A gente está aguardando mais esclarecimentos sobre este caso agora desse líder militar do Hezbollah. É uma informação de última hora que acaba de chegar. Vamos ficar de olho também no posicionamento do governo do Irã, porque há, de forma indireta, um envolvimento com o financiamento do Hezbollah, do Hamas e de outros grupos terroristas. Com certeza. Agradeço as informações. Naitsk. Até a próxima. Até. Até.